olá galera olá 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 hoje tem desafio aqui no canal beleza, sejam bem vindos a essa família mais doida da internet e hoje vai ter uma roleta de novo por que? explica primeira coisa, já deixou seu like? inscreva no canal, compartilhe se não te faleceu inscreva no meu canal que eu gostava de ver e no family place então é isso olha só como que vai ser aqui temos alguns papéis nesses aqui aqui é só que tem problema é interessante sim, você vai entender aqui tem a palavra carro cidade marca de calor isso, ai a gente vai sortear a letrinha e como que a gente vai definir o tempo? a gente vai falar pra nossa amiga alexa dá dois minutos não, dá por exemplo um minuto e ai um vai falando, entendeu? entendi quem parar o tempo e não conseguir vai tomar uma pintinha na cara não, não, não não não, não não, gente assim, no rostinho só só assim um bigodinho? um bigodinho? não é só não errar agora agora eu quero ver agora eu quero ver então é isso vamos para o jogo escreva ai no comentário antes de tudo quem você acha que vai ganhar? é você eu a mãe na verdade será? eu sou ruim nessas coisas eu também na pressão na hora de lembrar não lembra não lembra não lembra né não lembra tá, com quem que começa? quer tirar dois ou um? pedra, papel, tesoura vou ganhar é dois ou um dois ou um vai dois ou um não dois ou um eu vou ser por último sim dois ou um dois ou um ok par par não, pedra, papel, tesoura pai, pedra, papel, tesoura eu não sei não é do papel, tesoura o louco é pedra, papel, tesoura mas eu não sei quem que é ganhador disso ai nós vamos te falar pedra, papel, tesoura eu vou ganhar aqui por que? porque a pedra destrói a tesoura tesoura corta a pedra ah por isso? que bobeira mas que coisa mais boba que coisa tonta ai eu sou bom do pai heroine pai é louco 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 pera ai pera ai que eu vou dar um jeito no Hulk calma ai é louco é louco é louco é louco é louco senta as forças do Hulk uuuu ai que eu falei não sabe culpa não não só porque eu falei que você não sabe como não só por isso o pai é o primeiro me chamou de analfabeto o pai é o primeiro eu sou a segunda o primeiro eu giro a roleta o o primeiro eu escolho aqui escolhe ai escolhe ai a sequência é pai mãe do eu escolhe deixa eu pegar aqui o que que é quanto tempo a gente vai falar pra Alexa? um minuto Cor. Cor. Um minuto, hein? Um minuto. A hora que você apertar aqui, a gente fala pra Alexa. Fala pra Alexa. Peraí, tem que esperar saber o nome. Que letra que é, senão não tem como. Não quer tanto que é mais difícil. Ah, super fácil. Alexa, um minuto. O timer de um minuto. Para quanto tempo o timer deve ser ajustado? Um minuto. Vai, começa. Começa com você. Laranja. Lilás. Não, é você. Lilás. Laranjeira, não existe. Laranja, lilás. Lava, não existe. É corvo. Tem que ser que começa ou que tem? Que começa. Cor. Tempo. Para, 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 para. Alexa, quanto tempo falta? Não, não. É. Relaxa. Já passou. Ah, mas tem um chato, derramou. Loxo, vira cebolinha. Cheirinho de clete? Loxo. Cheirinho. Não, porquê que é? Alexa, quanto tempo falta? Alexa, quanto tempo falta? Ah, não tem. Não tem muito. Para com menos de 10 segundos no seu plano de limão. Eu perderia também, irmão? Não, porque... Lera, lera, lera. Lera, lera, lera. Lera, lera. Alexa, para. Me fala. Não, não. Antes... Tinha limão. Limão não é cor. É. Limão? Limão? Eu pensei em verde e limão. Não, mas aí começa com V. Só uma. É, foi bem difícil. Lera, cor com L. Cor com L foi difícil. A minha vez agora, né? É. Volta a cor aqui? Volta, pode voltar. Pode voltar? Pode voltar, porque pode ser que saia outro lá. Dificilmente vai sair um L de novo de cor, né? Ah, não duvido nada. Fruta. Ah, é fácil. Fruta. Fruta é fácil, fruta é fácil. Com a letra... A letra aqui, a letra. Roda a roleta. Aí uma fata caiu uma fata. Ah, super fácil. Não. Letra C. Alexa, timer de um minuto. Ferrou. Eu tô funcionando agora. Caju. Não, eu digo. Não, eu digo. É você. Não, eu digo. Carambola, carambola. O quê? Caju, carambola. Cibola. Cibola. É uma fruta, Gu. Vai ficar sentando qualquer coisa aleatória. É uma fruta, Gu. Cebola. Cebola não é fruta, Gu. Sente o cheirinho do batom. Caramelo, caramelo, caramelo. Caramelo é fruta? Não. Ai, não. Eu confundi com cor. Você confundiu com o quê? Cor. Mas cor é com ele. Espera, espera. Fruta, C. Para, para. Cebola é fruta ou não é? Não, Gu. Cebola não é fruta, Gu. Alexa, quanto tempo falta? Meu Deus, coitado. Gu, no... Alexa, para. O Diego não joga, mano. Não, me fala uma fruta antes. Caqui. 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 Uma. Fala, nunca que eu ia pensar em falar Caqui. Por que não? Eu não sei nem o que é Caqui direito. Qual vai ser a ordem dos próximos que vão falar? Melhor fazer assim, olha. É, não é injusta. Eu nunca vou responder daí, né? Começa pelo mais velho, vai. Começa pelo mais velho, depois vai indo para mais velho. Depois, um por último dedo. Não, mãe, faz assim, ó. Pai, você... Não, eu acho que assim, quem sorteia tem que começar. Não, você não... Tipo, agora o Diego vai sortear... Não, o Gu vai sortear agora, né? O Diego é o último. Agora ele começa. Aí pode ser essa ordem aqui, tá? Não, ou faz o contrário, né? Porque a gente tá fazendo assim, essa ordem, né? Pode ser. O Gu vai sortear. Ele vai falar uma, depois eu digo, depois eu, depois você, entendeu? Fica bem assim, ó. Então tá, vai. Então vai. Melhor isso a gostar. Vai, Gu. Olha aí o capricho aí, hein? Ih, ferro. Carro. Carro? Carro? Aperta aí. Nome, como assim, carro? Como seria? Tipo... Uma marca. Nome, qualquer coisa. Gol, Spin, Volkswagen. Qualquer coisa. Carro pode ser qualquer coisa. Doge. Puts. Aí, laspou. É? Aí, laspou, hein? É. Um carro com a letra E. Alexa, timer de um minuto. Não faço ideia. Não sei nem direito o que é carro. Não, não. O que é carro? Um carro com a letra E, Gu. Como é que é o nome? É Scania. É uma marca. Quase isso. Scania. Só que Scania começa com S. Eu já fiquei, me lasquei. Aquela marca, ela começa com E, que é S... É um carro que tem um negócio azul, assim, começa azul. Eu sei uma. Eu sei uma também. É um negócio assim, dei azul aqui, daí tá escrito N, C, C, C. Tem que falar o nome. Você viu, pai? Não pode falar. Eu não sei o que, não sei o que. Alexa, falta quanto tempo? Restantes 10 segundos do seu time. Você não precisa 10 segundos, né? 10 segundos. Guto do céu. Você vai... Não sei, cara. Erma aqui. Que? Eu não sei. Eu tô falando Erma. Não. Antes você me fala. Qual é ela? É essa. Alexa, para. Não sei nem o que é essa. Você quer que eu fale um? Escorte. É o Escorte que eu tô falando. É o Escorte. Rodrigo. Agora o Rodrigo terá de responder. E agora eu me surtei. Ah, já tem fim, Rodrigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sorteia, sorteia, sorteia. Vamos lá, vamos lá. Nome. Ah, não. Fácil, não. Fácil. Nossa, Rodrigo. Esse é o mais falado. Fica em Jota. Vai ser muito fácil. Por que Jota vai ser fácil? Júlia, Juliana. Ah, você já falou muito. Não, tá na cabeça aqui. Que letra caiu? Não, não vai cair a letra Q. Não existe o nome com a letra Q. Ixi, meu Deus do céu. Alexa, mais um minuto. Não existe o nome com a letra Q. Não existe o nome com a letra Q. Não existe o nome com a letra Q. Não existe o nome com a letra Q, Rodrigo. Ela não tem ideia. Sheila. Keila, você falou? Pá, pai. Ô, pai, é. Ô, pai, ele falou Sheila, pai. Não, é Keila. Keila. Não, pai, Keila com o quê, pai? Não, pai, Keila com K. É a minha vez. Keila. Por que você está preocupado? Keila com K. Não, tem com o quê? É a minha vez. Por que você está preocupado? Com a letra Q. Keops. É? Keops. Nossa, eu achei isso. Keops. Eu já ouvi. Keops. Queiroz. Queiroz, pai. Keiroz. Que? Keiroz. Não pode imitar, mãe. Quartzo, não é? Não, não é. Não, é nome de pessoa. Não é nome comum. Nome próprio. Kaleb. Kaleb? Não, seria Kaleb. Kaleb, 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 Kaleb. Alexa, para. Mão apenta no cu. Fazer um bigodinho. Não. Alexa, para. Fica sem grana. Alexa, para. Parece que é sem grana, espinha. Deve estar mesmo, cara. Olha o... Meu Deus do céu. Eu não sei nem. Caraca, dá para ver o reflexo ali? Não, está me adorando. Tô feio. Agora é você de novo. Foi eu de novo. Vamos lá, mais uma rodada para cada, hein? Eu me recuo na rodada, mãe. Eu quero pintar a casa de todo mundo aqui. Eu acho que está difícil. Deixa eu pegar aqui. O pai entregou o ponto do pai. Animais, animais. Animais, animais. Eu vou muito brava. Animais com que letra? Animais. Vamos ver qual letra agora. Vamos, Rodrigo, qual que vai ser. Animais com a letra... A letra mais... Diz um W, né? Letra Z... Ah, aí ficou fácil. A... Anta. 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 É a mãe, né? Não, é de assim. Vai. Oh, meu Deus. Olha mal com a letra A, viu? Olha essa luz. Arara. Anfíbio. Não. Não, mãe. Não, mãe. Alefante. Alexa, quanto tem falta? Não há carnes configuráveis. Alexa. 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 Parma de um minuto. Mostra, tem um minuto para responder isso. Tempo. Alexa, quanto tempo falta? A mãe botou a letra A. É o pior. Eu roubou tudo. Não há fácil. Alexa, quanto tempo falta? A minha falta bastante, Rodrigo. Instantes, 40, 50 minutos. A gente tem muito tempo, olha. Ave. Que ave? Ave. Ave é um animal. A ave é um animal. Não, não, não. Não, não, não. Peraí, ave é um animal. Não, não. Ah, tem um, tem um, avestruz. Já falou. E não é verdade. Não, mas ave é um animal. Vocês estão querendo roubar. Não, eu vou colocar aqui no Google. Ave é um animal. Se falar que é ave é um animal. Não, é uma espécie. Não, é uma espécie. Essa é um animal. É uma espécie de animal. Então, ela não tá falando espécie. Tá falando nada de um animal. Não, não. Não, não. Não, não. O que mais? A ave é um animal. Ah, o que mais? Vocês vão ter que falar um. Alexa, para. Qual? Abutre. Deixa eu pintar a cara da mãe. Eu vou pintar. Eu quero pintar. A mãe resolveu a minha. Pinta, pinta, pinta. Eu posso ir dando. Pinta, pinta. Como é que ela tem esse negócio? Pinta. Rodrigo, faz o porrão. Não. Não, eu não sei se você é. Rodrigo não consegue nem. A gente tá com ela que fica gritando. Você vai ser borrão. Vai borrar o meu, vai borrar o meu. Rodrigo não consegue. Au! Jú! Eu ia precisar fazer um bigodinho. Ai, mãe, eu ia ver. Nossa, ele ia precisar um bigodinho aqui. Vai, minha última rodada. Não, mas tem que dar mais cala. Eu tô ligado, eu não fui muito pintado. Já fui, cara. Hoje eu tô no... Faz o sininho antecipado. Fruta novamente, fruta. Meu Deus do céu. Olha que ganha um B, né, Rodrigo? Ah, B não tá fácil. Ixi, com o que, cara? Alexa, timer de um minuto. Vai, mãe, se você vir. Roma. Ai, meu Deus. Vai, pai. Pai, é a sua vez. É a minha vez agora? Não tem. Não tem. Reza pra ele não acertar, porque se ele acertar, vem pra você. Não tem pra mim. Nossa, não tem. Alexa, quanto tempo falta? Restantes 30 segundos no seu par, mais um minuto. Não existe outra fruta com R. Não existe. Não existe. Ele já com B? Com R? Fruta com R? Não existe. Não, não falaram. Não existe. Eu ia falar uma só que era com A. Não, tem que ser com R. Eu ia falar Rodrigo. Não tem. Alexa, quanto tempo falta? Minuto definido. Alexa, para. Você tem que falar qual que é. Não, eu não tenho o que falar. Eu já falei a minha. Romã. Mas se não existia? Se não existia, aí eu ia ser pintada. Eu ia fazer o quê? Então, a gente fez. O problema é seu. Vai. Ó, você já se jogou tudo na sua mão. Aí, Ivo. Pelo amor de Deus. Não. Só? Já? Acabou? Ai, já mais? Não, não. Aí, não. É? Não, foi você. Ô, meu Deus. Dá culpa pra acertar o buraco aí pra parar de fazer essa lambança? Eu fui o único não pintado. Vai, mãe. Vamos mais, porque eu quero pintar o Ivo. Acabou? Tá, rodada? O que mais falta? Falta o meu. Falta o meu. Calma, agora é a vez do Gu e por último o Ivo. Ah, tá. Quando é que você pintar o Ivo? O É, se ele não cair, ele pintar. Cai, não faz o coração. Só faz para mim, não faz para o Ivo. Eu tenho que ser aqui pintado. Não tenho, não tem essa. Ah, ô, Senhor. Pra acabar. Isso, conta louvor aí. Nossa, pai, mas é país. Ah, louvor. País, cara. Que isso? O quê? O Gu. Louvão o quê? País com pilhetas. A mãe tá tipo, o Gu tá botando com o Senhor e se deu ruim. Vai, Gu. Ai, peraí. Ai, deixa eu ver. Ai, Senhor. Que amor. Caiu. Que bom. Não vai cair, Gu. Vai cair W. Não vai. G, 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 G. G, G, G. G. Não existe. Não existe. Já, vai de novo. Não tem. Não tem. É país? É, não tem. Cidade, né? Com certeza tem. Gente, eu não conheço, mas com certeza. País com Y? Eu não sei. Ou se eu digitar ali, país com Y, com certeza vai achar. H também não tem, né? Ih, I, 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 I. Ah, H não tem. Não existe. Não, pai, não existe. Não existe, não existe, não existe. Existe. Não existe. Não existe. Existe. Eu conheço duas. Iga. Não, país. Iga. Ah, não. Conheço três países. Eu falo. Era com Y, né? É. Vai falar que o Iêmen era com Y. Iêmen. Fala, o Iêmen é o único país no mundo que começa com a letra Y. Então, nem não ia dar, porque o Iêmen ia ser pintado. Ô, mãe, ô, mãe, vai. Mas, cara. H, Gu. H. Alexa, timer de um minuto. Começa, Gu. Humano, humano. Gu. Humano. Gu, é país. Eu sei, cara. Eu tô chutando qualquer coisa. Eu não conheço. Eu posso pintar o Gu? Não. Eu conheço três países, Gu. Eu conheço um. Conheço três. Ah, ga, 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 ga. Nossa, linda, isso não é difícil. Porque eu conheço. Qual? Qual? Mãe, não. Não, em favor, mãe, em favor. Tem um. Mãe, ela falou que eu vou indo pra caixinha do Fred. Mãe, você vai acertar. Mas, nem fala o país, mãe. Não pode. Pai, eu vou indo pra caixinha do Fred. Se a mãe te ajudar, vai você e ela ser juntada. Ai, perfeito. Ixi, olha lá. A punição. Havaí, Havaí, Havaí. Havaí, beleza. Falou. Havaí. Na verdade, é um país. É ele, não sou eu. Ai, não. Havaí. Não, não, eu acabei de falar. Ah, não tem. Tem. Você queria me pintar? Agora eu vou te pintar. Não tem. 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 Não tem. Tem. Não, eu acabei de pintar. Acabou. Mãe. Alexa, para. Mãe. Só um pintinho. Não, mãe. Não, mãe. Não dá um pintinho. Ele não fez um pintinho. Pronto. Mãe, você não pode? Tá igual a sua. Ó, Rodrigo. Ah. Tinha Holanda. Tinha Honduras. Holanda? Não. Holanda. Honduras, Haiti. Minha vez? Acabou a minha data? Não, vai não, vai mais. Não, era a vez do Digo agora. É. Nem ligar o iPad. Ah, é. O Digo e acabou, né? O Digo e acaba. A risada do Google foi macabra agora. Cara, gente, uma hora, mano. Quase que eu fui pintada de novo. É, Havaí, na verdade, pertence aos Estados Unidos, né? Eu considerei. País, país. Na verdade, o Havaí, na verdade, é um estado, né? Ah, país, país, país. Eu não sei, eu preciso pesquisar sobre isso. Vai, Digo, sorteia. Meia noite pra estar pesquisando pintinho na cara. Não, vou perguntar sobre... Carro. Carro. Ah, não. De novo, carro, Jesus. Vai, Digo. Ih, me ferrei. Sorteia, Rodrigo, sorteia. Se cai P, pra mim é bom. Por quê? Eu quero que caia B, mano. Não vai caia B, né? Não vai caia H, cara. Existe? Existe? Eu não conheço. H, eu não conheço. Vai, Digo. Ah, tá, lembrei de um. Eu também. Vai, Digo. Eita. É o mesmo que você lembrou, é o mesmo que eu lembrei, com certeza. Existem dois. Não tem? Tem. Vai surgir aí. É que você não sabe. Olha quem tá aqui. O tempo tá correndo. Onda. Hã? Onda. Que onda, né? Que onda. É ronda? É ronda. Beleza. Foi. Valeu. É da mãe, é da mãe. É... HRV. Não! Sua vez? Minha. É do pai. Sua. Hyundai, Hyundai. Hyundai? Sim. Olha lá, lá. Alagazão. Alagazão. Te amo, pai. Agora eu não perdi mais uma, mano. A gente tem mais as partes. Alaga. Eu tô com hora de lutar. Tempo. Para, para, para. Para o tempo. Para o Alexa. Não, não tá sem tempo. Alexa, quanto tempo falta? Não, ela tá ainda sem tempo. Ah, não. Ela ainda tem sorte. Alag, Alexa, tá aí, merdi. Um minuto. Ainda vai dar um minuto. Um minuto. Me senti agora. Devia ter feito 30 segundos. Mas começou boazinha. Um carro que começa com a garganta. Mara, um cocavo que é coelho. Me cagar ou você tem que chegar? Espera aí. Onde você vai? Ah, eu não sei o que é o carro. Aquele carro ali tem. Não tem não. Ah, não. Esse daqui não é. Ô, pai. Esse aqui é Tundra, cara. Mas é que eu achei que fosse um... Hidra, 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 hidra. Hidra, não tem hidra. Cara, tem uma caminhonete. Tem uma caminhonete. Que é quase igual essa daqui. Dessa mesma marca. Hidra, não tem? Começa com Y. Com I. Com H, quer dizer. Hidra, não existe hidra. Não, hidra não existe, Bo. Hidra é coisa de água. Tem que existir muito. Hidra, H. 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 Hano 2, jogando. H. Tinha Hilux, Tinha H. HB20. Espera. Antes eu ia dar pra cara. Clara, pra交ar. Carro. Hidra. Eu não sei se existe. Hidra. Não existe, Bo. Não existe. Eu escrevi caro, escrevi caro. Escrevi errado. Bota, não existe. Pera, pera. Não, você ia borrar minha cá inteira. Não bote. Mentira. Existe, existe Eu tava certo, viu? Aqui Não, pai, não é coisa aleatória Aqui, aqui, não, pai Ó, ó, ó É Hidra Não, pai, aqui, Hidra Hidra, que eu tava falando Hidra, Spider? É Hidra, que eu falei, não pode me pintar Eu acertei, mas eu acertei Acertou, acertou, vai, valeu E agora? Agora não pintou Pintei Tem que desempatar Tem que desempatar Não, tem que desempatar nada Vai quebrar nossos equipamentos Aqui, ó, outro Hidra, aqui, ó Os Hidra Acertei Eu queria pintar Eu ia me pintar Então é isso, galera Galera, é isso Então, dá o like Sabe o que eu queria fazer, Nugu? Se inscreve no canal O perdedor deveria ir lá Limpar a caixa do gato, né Sabe o que eu queria fazer, Nugu? Fazer índia Não, mas já teve A prenda foi pintar a cara Foi leve, foi leve Foi de boa, foi de boa Então, tchau, galera Então, é isso até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.